Estamos aqui na Lagoa de Jacaré-Piá com a Dona Zenilde, a inscrita no nosso canal, ela veio conhecer a Lagoa de Jacaré-Piá. A senhora tá gostando, Dona Zenilde? Tô amando! O que a senhora acha dessa lagoa? Quando a senhora estiver andando, a senhora vai nadar nessa lagoa? Vou! Em nome de Jesus? Em nome de Jesus! E a senhora trouxe um cachorro com a senhora? Qual é o nome dele? Olha, trouxe o cachorro e trouxe a filha também junto com o cachorro! Oi! Olha aí, gente, quem tá aí? A nossa inscrita! Oi! Olha aí a Sônia Regila, gente! Ela já fez filmagens com a gente lá em casa, vocês lembram? Tô amando, Dona Zenilde, o passeio na Lagoa de Jacaré-Piá. Não vai esquecer porque isso vai ficar no vídeo. Quando esquecer, ela abre o vídeo e vê. É verdade! Então a Lagoa de Jacaré-Piá é uma lagoa de água doce e que dizem que antigamente tinha muito jacaré aqui. E o jacaré que tinha aqui, ele piava. Por isso que o nome é Lagoa do Jacaré-Piá. Tinha muito jacaré... É uma história verdadeira, com H maiúsculo. É uma história verídica, tá, gente? Então, ó, o Fred tá aqui com a gente. O Fred tá de língua de fora, mas a água tá ali, ó. A língua é pesada. A língua é pesada de Fred. E a água, Fred? Dona Zenilde tá ali dentro do carro porque ela ainda não está andando, mas ela vai voltar a andar em nome de Jesus. Fizemos uma fórmula de centelha asiática com colônia e canela de velha. A gente tá usando e tá dizendo que está dando certo. Em nome de Jesus, ela vai voltar a andar. E sabe quem tá também com a gente? Peludinho. Peludinho tá ali farejando se alguém tá fazendo um churrasco por aqui pra ele participar. Porque ele gosta de interagir. Olha lá, Peludinho na lagoa, ó. Ele adora interagir. Então vamos dar uma filmada na água e vamos ver qual é a cor da água hoje. Aqui também, gente, tem uma barraquinha de açaí, ó. Fique à vontade. Fala com Dona Zenilde. Fica à vontade. Hoje é por minha conta. Peludinho arranjou um amigo, ó. A água está cor avermelhada, mas pode ser por causa das águas. Ela está limpinha, ó. Não está suja. Está cheia de peixe. E o que faz a cor ficar assim são o tipo de vegetação que tem dentro da lagoa. Lá embaixo nós temos uma ilha. Aqui, jacaré piá pertence a Vila Tu, que é distrito de Sacoarema. E aqui nós temos um cachorro que está passeando na orna. Como é que está divertido, está legal. A água está uma delícia. E o bom de tudo é que é uma água doce. Você sai daqui, não precisa tomar uma chuveirada, porque você já tomou um banho de água doce, né? Compartilhe. Hoje aqui está muito legal. Está cheio. Olha aí. Olha a grossura dessa corda, gente. Caramba.